Caraca, mano, que roupa feia do caramba, velho É o filhote de Ender Salve, salve, galera, aqui é o House E bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Aventura, galera Hoje a gente vai explorar um mapa de terror, certo? Em comemoração ao Halloween Será que vamos sobreviver? Assiste o vídeo até o final e bora jogar! Bom, galera, pra fazer esse vídeo aqui comigo Eu chamei o meu parceiro camarada Nick Fala aí, mano Eu sou meio Enderman E ele tá ali, galera Ele nadou no rio roxo ali, ó Ficou metade Enderman e metade ser humano Vixi, tá na roça Vamos lá, esse mapa aqui é um mapa de terror, certo? Baseado no game Slenderman Só que transposto pro Minecraft Vamos ver o que nos espera Sem spoiler, hein, Nick? Vamos lá Não dá pra ter spoiler Não, porque você gosta de adiantar as coisas Mano Eita Bate atenção Pode ir explorando as portas? Pode Meu Deus Aqui fora tá muito escuro Tem que achar o quê? Tem que achar seis notas É papel mesmo Papel? Papel? Aí, achei uma, achei uma Tchuuu Achamos uma nota Olha aqui, ela apareceu aqui Quem? Anota dois Ah, que legal São seis? São seis Tá, e se a gente vê o Enderman O que a gente faz? Run Só run Porque não dá pra matar ele nem bater Ele simplesmente te assassina Tá, mas eu tenho Não, não, mas calma aí Eu tenho que correr E como eu consigo escapar? Corre mais rápido do que ele Simples assim Mas eu tenho que entrar em algum lugar Pra ele não me pegar Que nem Se você entrar numa cabana e fechar as portas Ele não te pega Detalhe Quanto mais nota você pegar Mais forte ele fica Tá, se ele aparecer A gente tem que correr pra uma cabana É isso? Uma cabana Só fugir na velocidade máxima Que você conseguir Barry, não sei o que das contas E Barry, não sei o que das contas Caraca, que legal Esse aqui que o cara fez, hein, véi Nossa, vou copiar esse lance aqui É um lugar pra falar Onde você quer ir Pra lá? Ele tá ali Aonde? Aonde? Ali, ó Na montanha Tá vendo ali? Tem duas perninhas Uma perninha ali Ai Ai, ai Onde? Me fala, pelo amor de Deus Aqui Que perninha Não, é água, deixa É água Jesus, quer me matar Do culo assim Eu tirava que era ele Caramba, velho Agora, galera Eu tô vestindo a roupa Do Jack Sparrow Ih, achei a nota 6 Ixi Quer fazer as honras De ferrar a gente? Ele tá perto É Jesus Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu Eu não consigo sair Ai, caraca 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 Fica mais no centro da casa Fica mais no centro da casa Essa troca dessa nota Não sai da minha mão Fica no centro da casa Fica no centro da casa Tem menos chance De ele conseguir te alcançar aqui Que mito Ele tá em volta da casa Aquele, ele tá aqui atrás Ele tá ali Ele tá ali Ele lá Ele lá Ele lá Ele lá Ele lá fora Fecha a porta Meu Deus Ele tá na porta agora Fechou Ele tá na porta Calma Ele tá em mim Run, 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 run Eu não consigo Ele tá em mim Ele tá em mim Ele tá em mim Você também, Nick É muito bom Que lindo Eu peço na casa Eu não conseguia correr Bom Ó, galera Agora Eu coloquei uma Uma fantasia, né Pra comemorar o Halloween Eu coloquei uma fantasia De Jack Sparrow, tá Vou a caráter agora Vamos lá Ó, vamos se separar Ai, o Nick colocou também Que da hora, véi Muito louco Vamos lá Vamos lá Vamos Procure as seis matas A gente já sabe Que uma tá aqui Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Essa aqui Mas ela Continua no meu lugar? Não Falei, filho Sabia que não Elas trocam de lugar É lógico Senão o jogo Ia ficar chato Aí, cheguei Aí, aí Repetiu Repetiu Nota cinco Eu acho que a gente Iria tentar no primeiro mapa Ih, ele tá aí Ele tá aí Ele tá aí do seu lado Vem, volta, volta, volta Vota pra casa Vota pra casa Ele tá do seu lado, véi Ele tá do seu lado Ele tá onde aparecem as notas Sabe? Eu tô dentro de uma das casas Ele tá onde coloca as notas Eu tô vendo ele daqui Eu vou tirar uma print Olha lá, olha lá, galera Olha lá, galera Olha lá, olha lá, cachorrão Olha lá, olha lá Ele tá travado no fogo Uxa, ele tá chegando perto E a gente morre Corre Corre Não tô vendo Não tô vendo Eu não tô vendo também Eu ouvi o barulho Ele teletransportou Encontra um lugar seguro Raul Ele teletransportou Meu Deus Meu Deus, aí A gente consegue fugir Ou seja, preste atenção Nota um Já Ferrou Olha ele ali Tá aqui fora Tá aqui fora Tá aqui fora Tá aí, tá aí, tá aí Tá aí Ele tá aí Ele tá aí Eu vou ficar aqui embaixo da cama Não, ele tá por aqui Porque os dois lados Tá preto Tem que ver pra onde ele tá E eu saí correndo Onde é que você tá? Ele saiu Ele saiu, velho Ele viveu Ele saiu Achamos todas É por isso que ele tá aparecendo Tão cedo É porque a gente já tá contando As notas Que a gente já achou Ah, tá continuando Então vai, vamos Mas tá com zero notas Que? A gente tá com zero notas É tipo A gente encontra as notas Que a gente não vai citar Mas tipo A gente precisa Encontrar Tipo, tem escrito Nas notas Nota um Nota dois Nota três A gente precisa encontrar As que a gente não achou E ao mesmo tempo Me abandonando Não, não, não Foi, 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 foi Ele tá em mim Ele tá em mim Eu tô tudo preto Eu tô conseguindo ver nada Eu morri Por causa minha Ele transportou na minha cara Morri muito Por que que eu não consigo ver nada Tô correndo agora Corre, corre, corre Não, tem que correr, mano Tem que achar as notas Tem que correr, velho Tem que fazer Achei mais uma nota Seis Pra onde que ele vai? Ele tá aqui comigo Ele tá aqui comigo Ele apareceu aqui do meu lado Ele tá aqui comigo Agora vai aparecer em mim Apareceu em você Não, ele tá aqui comigo ainda Tá com você ainda? É, tá escuro aqui Mas pra mim também tá escuro Ah, então ele tá com você Eu tô aqui no trailer Nos trailer Nos trailer? Onde é que isso fica? Vamos usar uns trailer aqui Uns caminhãozinhos Tem nada aqui Eu não consigo correr, meu Pelo amor de Deus Não, acho que ele consiga passar por aqui Então eu só vou continuar a minha vida Se ele transpõe Se ele transportar pro meu lado Vai se ferrar Achei mais uma Mas eu tô em campo aberto House Por que você faz isso comigo? Não sabia Corre em qualquer lugar Fique em qualquer lugar Entre em qualquer lugar Eu tô nas cabanas Eu tô chegando nas cabanas Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô nas cabanas Pronto Eu tô nos trailer Aqui no caminhão Baú Mas ele tá em campo aberto Ferrou Eu vou ter que correr muito Deixa eu pensar num lugar aqui Que dá pra eu ir Ali Vai Ele tá sumindo aqui Tudo escuro Não dá nem pra sair Eu acho que ele sumiu daqui Aí vou eu Eu acho que ele tá em mim Fui, fui Eu tô ouvindo batimento cardíaco Fui, 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 fui Fica perto de algum lugar aí Pra se esconder Eu tô dentro de uma das cabanas Eu fui, fui Eu tô dando uma volta no mapa Tô chegando em algum lugar aqui Achei outro baú Então o rank Ele vai ir pra você Ah, caraca Ele tá ali Eu tô vendo ele Ele tá preso É, ele é meio burro Ele está daqui Daqui de onde? Daqui de onde eu tô Das cabanas Procura abrigo Procura Eu tô no moinho Eu tô no moinho No moinho tem como você esconder? E fica debaixo Da negócio de carro Tem uma garagem aí Fica debaixo Da negócio de carro Ele não é tão alto Pra chegar lá Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Caraca Eu tô debaixo Do fogo de carro Pegava mesmo Pegou Pegou debaixo Do bagulho Ah Que bunda mole Conseguimos 5 notas Faltava uma Galera Deixa aí o seu comentário Se você quer que a gente Tente de novo Até conseguir Certo? A gente quase Pouco de estratégia Eu acho que a gente consegue Galera Certo? Fica um nele E o outro vai procurando a nota Quando o outro procurar E vai o um E dá pra fazer Cara Eu acho que dá pra gente conseguir Faltava só uma Isso porque ali onde eu fui Não tinha proteção Mas É isso aí galera Deixa seu gostei Deixa seu comentário Se você quer que a gente Tente de novo Nesse mapa aqui Certo? E é isso aí Se inscreve no canal Eu vejo vocês No próximo vídeo Um abraço Valeu E aí E aí E aí